Fala pessoal e aí beleza mesmo com vocês maravilha então olha só gente eu sou Pedro Luiz aqui do canal Caminho Certo estou de volta aí gente trazendo mais um vídeo olha só para quem tem terreno pequeno terreno assim de oito por quatro cinco ou até mesmo seis de largura o que quer no caso aqui do Cosmes deixa eu ver o nome certinho Cosmes aliás um abraço forte Cosmo desculpa aí pela demora valeu meu amigo estou trazendo aqui um modelo bacana o terreno do Cosme é o seguinte ele tem oito metros assim é um espaço que ele vai construir uma casinha top uma casa bacana seria 3,60 mas segundo ele falou que poderia ter um acréscimo de um metro para frente um metro para o fundo aproveitando as laterais né as marquises aí da casa e esses corredores beleza para fazer o modelo top em três dele mandou mais ou menos um projetozinho assim até me deu a oportunidade de alterar alguma coisa se eu quisesse e Cosme tá aí o seu modelo cara muito a hora mesmo um charme ficou isso aqui parece assim uma casa para um terreno de de 10 e 15 por 15 mas não é isso aqui é um desenho para uma casa de aproximadamente seus eu creio que seis metros né de fundo por por nove de frente ok porque teve um aproveitei os acréscimo aqui eu aproveitei um metro para frente né nessa varanda eu aproveitei um metro nesse nesse corredor aqui ok e também aproveitei o fundo que é mais um metro para o fundo que tá ali aquele corredor que você tá vendo ali por baixo ali beleza esse é o modelo do Cosme a área de lazer lá no terraço né aproveitando muito bem o espaço eu coloquei aí esse espetáculo em cima aí né finalizando aí a casa a casa é pequena né lembrando aí que você que tem em casa assistindo né quer transformar a sua planta em 3d fazer igual Cosme é muito simples tá tem meu e-mail na descrição do vídeo tá bem embaixo no vídeo tem meu e-mail de contato que você vai entrar em contato comigo ficar sabendo como funciona aí o meu trabalho aqui o modelo 3d ajuda muito gente você tem uma noção às vezes você quer construir no terreno pequeno mas quer ter uma visão ampla se realmente fica bacana ali aquela planta naquele terreno então 3d vai te ajudar isso aí ok então tá aqui ó esse é o canal caminho certo né fazendo um trabalho bacana aí para você diferenciado aí explicado certinho aí ó para você se inspirar na hora de construir é claro que muitos detalhes aqui que o Cosme vai aproveitar né vai ter uma ideia se realmente vai ficar legal então tá aqui o ajuda muito se a posição da piscina fica legal ali em cima se vai botar uma piscina de fibra ou de de alvenaria ou de plástico sei lá mas vai ficar legal se realmente a área gourmet ali ficou show de bola vamos ver dentro vamos ver lá o primeiro piso que é muito simples é muito pequeno aqui aqui tá a cozinha e a sala e um banheiro ok um corredor por trás isso aqui foi aproveitado no caso seu desenho Cosme só tinha isso ok tinha ocorrer as laterais que podia aproveitar que você falou eu aproveitei ali ó aumentando um pouquinho a parede para poder ter uma escada ali a escada é aproximadamente 80 cada vão daquele ali cada módulo quer dizer então a escada ficaria com em 60 ok 88 80 de largura cada degrau e sala e cozinha embaixo botei essa torre bacana na lateral do pé direito e esquerdo aqui ó que com esse vidro bonito se você for fazer vai ficar muito charmoso mesmo e agora o segundo piso que é isso aqui ó e continua a escada continua ok até chegar no terraço então tem aqui em cima uma varanda única de frente né aproveitando aquela marquise que você ia alterar né de de um metro mais ou menos então coloquei essa varanda que ela tem acesso aos dois quartos os dois quartos tem acesso a uma única varanda e o banheiro no meio beleza aqui tem um quarto maior um quarto menor aqui ó olha que charme que ficou não coloquei janela coloquei a única porta grande de vidro de correr ali porque se botar janela fica muito muito pequeno né e fica muito feio então prefiro sempre jogar uma porta lá mas isso é opcional você coloca se quiser depende muito da pessoa beleza então tá aí o segundo piso que ele tem simplesmente dois quartos lembrando que o espaço é muito pequeno só tem pelo só tem 9 nem alterando tudo aí deu nove metros um total então nós temos aqui um banheiro de um e-mail quarto de três de três metros de largura e deixando um bom espaço aqui para escada beleza lembrando que foi alterado para frente para frente para o fundo então esse espaço de cima ficou maior porque o de baixo é menor beleza agora vamos aqui no terraço deve lá continua escada né para ficar aquela coisa de um escada de um lado escada de outro então ela continua aproveitando mesmo mesmo espaço ali ó mesmo espaço para escada colocar coloquei a churrasqueira ali essa churrasqueira para poder ter ali em cima né para fazer aquele churrasco lembrando que é um modelo de churrasqueiro né você pode colocar um outro tipo é claro né você que é só para ter uma noção para servir de inspiração aí de como ficaria o espaço é de gourmet aqui na no terraço beleza beleza e fica legal e aqui em cima você pode articular tudo aqui em cima você pode fazer uma cozinha ao ar livre você pode fazer área de serviço ali tudo você pode aproveitar aí o terraço coloquei umas cadeirinhas ali ó e tem até um banheiro aqui em cima também que você pode articular aqui nesse finalzinho beleza quem tem um terreno assim quer se inspirar nesse modelo achou legal tá aí ó ótima é uma ideia aí para você basta ter um terreno de 10 metros de frente por oito de fundo aqueles terrenos que você quer construir lá no fundo prefere deixar a frente toda livre então tá aí uma ideia bacana aí ó eu não coloquei a frente eu costumo porque eu não sei o que tem que na frente você não falou nada por isso que eu não coloquei muro que provavelmente teria uma outra residência na frente eu não sei mas caso for alguma coisa aí é que faltou você me fala que eu faço os ajuste aí rapidinho para você aí ok vamos colocar a laje que é uma laje que eu coloquei ela é opcional você pode colocar um telhado ok embutido aqui em cima que fica também bacana valeu esse é mais um vídeo mais um modelo bacana e do canal caminho certo lembrando gente olha e inscreva-se no canal ok você não sabe você não sabe quanto é importante ter você inscrito no canal fazendo parte do canal caminho certo ative o sininho para quando eu publicar um vídeo bacana de uma casa em 3d você já fica sabendo principalmente você que tá buscando inspiração buscando um modelo para poder ter uma noção lá naquele terreno é aquele terreno bacana bacana que você tem aí ó terreno de chacra terreno de fazenda e você quer construir aí uma casa bacana então tem aí também no canal diversos modelos de casas bonita aí para você se inspirar valeu olha só vou ficando por aqui não esqueça no final do vídeo tem dois vídeos exclusivos para você dar uma olhadinha aí é quem sabe um desses vídeos aí pode te ajudar tenho conhecido que tem um terreno tá em fase de construção e tá sem noção aí na hora de construir compartilha o vídeo com ele e isso compartilhe com ele porque com certeza ele vai gostar valeu abraço forte fui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti